A cobrança feita, uma bola fechada, perigosa! Gol! É do Internacional! O Ed faz a festa vermelha na... Abre o placar! Agora, o Rodrigo Moledo! Tá, Voberton? É, o Rodrigo Moledo tá fazendo mais um gol com a camisa do Internacional. E o da Alessandro, mais uma assistência com a camisa do Inter. A cada 4,3 jogos...